... E dentro da D 복son, vo' comer tachado E dentro da D 복son, vo' comer tachado Mandelão rolando alto do centro, sentando na pirata E dentro da dupla, vou com o dê taxado Mandelão rolando alto, tô sentando na pirata E tá o tal de léu de léu, vai que essa moda pega O tal de léu de léu, vai que essa moda pega É o tal de léu da 17, é o tal de léu do pega É o tal de léu da 17, é o tal de léu do pega É o tal de léu da 17, é o tal de léu do pega Só tá pão, só tá pão, ela pede no bundão Só tá pão, só tá pão, ela pede no bundão Só tá pão, só tá pão Ela pede no bundão Só tá pão, só tá pão, ela pede no bundão Só tá pão, só tá pão, ela pede no bundão Ei tio malaca, é favelão quem fala né? Mas esse é o léu da 17, sucesso com a mulherada Esse é o Nogueira, esse é o Nogueira, esse é o Nogueira E dentro da Ducson, vou comer tá chato E dentro da Ducson, vou comer tá chato Mandelão rolando alto, tô sentando na pirata E dentro da Ducson, vou comer tá chato Mandelão rolando alto, tô sentando na pirata Oi tá o tal de Léo de Léo, vai que essa moda pega É o tal de Léo da 17, é o tal de Léo do pega Solta pão, solta pão, ela pede no bundão Só tá pão, só tá pão Ela pede no bondão Só tá pão, só tá pão Ela pede no bondão